Ninguém consegue falar que você é Jonas Megatran, você quer ver? Alguém marrom, André, Cristina, Amaral É bom, é bom, é bom, é bom Chega de sombria O povo de Selma, a ciranta de guia O pastor da Ema, a cobra passar O frevo crevendo ao sol do meio-dia Tira o papo, só o meu futebol Ai que calor, ai que calor, ai que calor Ai que calor, ai que calor, ai que calor Segura o fio aí Chantando toda a dança do meu Brasil pra ver O que é só o aqui que vem, é só o aqui que via Mão firma, voando, e sim, e na Amaral O que é só o aqui que vem, é só o aqui que via Rios de baço, chuva de sombria O povo de Selma, a ciranta de guia O pastor da Ema, a cobra passar O frevo crevendo ao sol do meio-dia Marisa, grau, sim, e na Solinha Ai que calor, ai que calor, ai que calor 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 Ai que calor Ah, si não, eu quero a Boa, boa